Nada melhor do que eu destacar para você aquele jornal, seu parceiro de todos os dias. Isso mesmo, para você que quer receber ou se você ainda não é assinante do Jornal ND, quer ter mesmo toda essa comodidade de receber o jornal na sua casa, você pode e deve assinar o Jornal Impresso. Vera, eu prefiro acompanhar junto ao portal, ao site, com todas as informações, com todas as comodidades, com toda a condição que também nós temos através da rede social. Não tem problema, o importante é você lembrar que a nossa equipe do Jornal ND está à sua disposição. Nós temos dois telefones, inclusive, para você ligar agora e realmente participar de descontos em diversas categorias, desde gastronomia, salão de beleza, vale super a pena fazer parte desse grupo do Jornal ND. Liga agora, 483251-1414 ou através do WhatsApp, que é 48984198445. O nosso time está todinho esperando a sua participação. Mas é isso, o programa Vera Toledo continua para todo o estado de Santa Catarina. Na princípio, você já sabe, é o tempo do break, é o tempo do intervalo, mas a gente vai voltar rapidinho. Até já!